Música Nós temos marcos muito visíveis dessa nossa preocupação com a saúde de São Luís. Policlínicas, o HTO, Hospital de Traumatologia e Ortopedia. Implantamos o sistema NINAR. Antiga casa de veraneio dos governadores, onde se realizavam banquetes, peftas. Hoje, em vez de ser um espaço de privilégios, é um espaço de direitos. Música O funcionamento da maternidade Nossa Senhora da Penha, que nós reformamos, colocamos para funcionar, e com o Hospital Aquiles Lisboa, que nós consolidamos. Essa recuperação nós também fizemos no Hospital Genésio Rego. O Carlos Maceira também recebeu serviços inéditos. Construímos um prédio novo na antiga maternidade Marlina Coab, hoje maternidade de alta complexidade do Maranhão. O Hospital Raimundo Lima, que funciona ali no Monte Castelo. É o centro de hemodiálise de São Luís. O Hospital da Ilha, implantado na Avenida São Luís Rei de França, no terreno do Estado, e que é hoje o maior hospital que o Maranhão tem. Flávio Dino, senador! É Flávio Dino! É 400! É 200!